Então pessoal, estou testando um EA aqui na conta, fazendo um backtest, como vocês veem aí, um backtest com a conta de 10 mil dólares. Só que eu vou tirar mais ou menos uma noção, mais ou menos aí uns 50 dólares. Se passar de 50 dólares negativo, estarei tirando o robô. Eu vou estar calculando isso aqui, fazendo aqui uma demonstração na conta de Forex, na conta SM, com spread bastante baixo. Esse robô ele compra e vende a favor sempre da tendência, ele não faz martingale, ele sempre trabalha a favor da tendência. Como vocês veem aqui no gráfico, ele sempre entra quando dá as confirmações do indicador que está na tela. Vou soltar ele aqui e deixo ele rodando. Fez a primeira entrada. Já está ganhando aqui um dólinha. Fechou. Ganhando em 95 centavos. Está ganhando de novo aqui. Ó, já ganhou 2 dólares e 41. Ó, já está negativo. Fechou de novo. Está no 0 a 0. Ganhando em 75 centavos. Está ganhando aqui de novo. Ganhando 22. Ganhando em quase 2 dólares. Ganhando em quase 3 dólares. Então ele fica nesse, entendeu? Ele fecha negativo, fecha positivo. Sempre que trabalha na favor da tendência. Até agora ele está positivo. Não está negativo. Ó, já está positivo a 3 dólares. Ó, já está positivo a 4 dólares. Tá positivo 4 e 25. Tá positivo. Tá positivo 6 dólares. Tá positivo 6 dólares. Quase 7 dólares. Ele está positivo Quase 7 dólares, pessoal Vou fechar Já está bom demais 7 dólares Está ótimo Só mostrando para você O desempenho do robô Vou estar testando ele em conta demo Por um mês E se passar no teste, estarei colocando em conta real 9 dólares Fechei Está vendo aí Baseando em cima de uma conta de 50 dólares 10 dólares Sempre com a entrada de 1 centavo Sempre com a entrada de 1 centavo Seja o mercado subindo ou descendo Vou estar testando esse robô em conta demo Por um mês E se passar no teste, estarei colocando em conta real E aí estarei avisando para vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí